Agora nós vamos falar de clareamento dental, a Vila Donto, que você tem acompanhado aí com dicas importantes aqui no programa Cidade Viva, vai falar desse recurso que é muito importante para quem quer dar um up no visual, pelo menos uma vez por ano, eu acho que vale a pena você investir nesse seu sorriso, tá bom? Vamos lá então, Vila Donto aqui no programa Cidade Viva. Vila Donto, odontologia moderna. Oi pessoal, está começando mais um Alô Doutor, direto aqui da Vila Donto e hoje o Dr. Navarro vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta de saber, dentes bonitos e branquinhos, clareamento dental. Como é que funciona aqui, doutor? Existem basicamente duas técnicas de clareamento. O clareamento caseiro, que eu costumo chamar que é o clareamento com moldeira, e o clareamento a laser. Nessas duas técnicas, o resultado que se obtém é muito similar uma com a outra, o que a diferencia é a resposta e o tempo de tratamento de um para o outro, certo? Enquanto o clareamento com laser, duas ou três consultas, a gente já consegue um resultado satisfatório, o clareamento com moldeira ou caseiro, como costumam chamar, ele leva de torno de 14 a 21 dias. E o que todo mundo quer é resultado, né doutor? Como é que funciona o acompanhamento dos casos aqui na Vila Donto? Então, quando é iniciado o tratamento com clareamento, a gente faz uma coisa que chama tirada de cor, saber que cor que está o dente do paciente naquele momento. A partir dali, a gente vai fazer a indicação e aplicar o produto no dente do paciente, seja na técnica com moldeira, com a nossa supervisão, ou seja na técnica com laser. Durante esse período, a gente sempre observa que o dente do paciente vai clarear. E é isso que a gente procura, né? Dentes branquinhos. Mas durante o tratamento do clareamento, é necessário que o paciente tenha alguns cuidados, principalmente com a alimentação, não é mesmo? São só algumas orientações que a gente passa durante esse período, porque o produto, ele abre os poros do esmalte do dente do paciente. Então fica mais susceptível a impregnar pigmentos nesse dente. Então o ideal é que nesse período que a pessoa evite batom, no caso de mulher, batom vermelho, suco de uva, comidas que tem um corante, beterraba, café, chá, só isso. Mas a vida dela é normal. Ela hoje vai ter produtos que ajudam muito na sensibilidade, que então, quer dizer, o índice de sensibilidade é muito baixo, né? Existem também produtos com diversas concentrações, mas sempre com o objetivo principal, que é buscar um resultado satisfatório para o paciente. Muito bom! Dicas preciosas de clareamento dental aqui com o Dr. Navarro, na Vila Donto. E se você tiver a sua dúvida, mande aqui pra gente no Alô, Doutor. Qual o contato, Dr. Navarro? Vamos ligar pra gente? 2378-9042. E se quiser também, pode vir nos visitar. Aqui é na rua Princesa Isabel de Bragança, número 235, sala 107, no centro de Mogi, no edifício Algo Tower. viladonto.com.br. Dicas preciosas pra você que assiste o Alô, Doutor. Beijo! Tchau, tchau! Vila Donto. Odontologia Moderna.